Nessa sexta-feira, essa sexta-feira dia de oração, dia de penitença, dia de jejum, dia de confissão Sexta-feira é bom que a gente se volte para Deus, aliás nós temos que se voltar para Deus toda hora, todo minuto Mas esse é um dia especial, esse é um dia que nos lembra a sexta-feira da paixão Então é necessário que a gente pense um pouco no sofrimento de Jesus Cristo E possamos fazer alguma renúncia de todo o pecado, de tudo aquilo que tem entrado na nossa vida Que não era da vontade de Deus Abraçando você que está trabalhando, você que está estudando, você caminhoneiro que Deus abençoe Você que faz esse Brasil se movimentar, que o Senhor esteja na vossa vida agora e sempre Abraçando todas as emissoras que transmitem o nosso programa Abraçando você do Sistema Renascidos em Pentecoste Abraçando você que está sempre nos ajudando, muito obrigado Obrigado pela tua ajuda e obrigado por todas as graças que Deus Que você tem recebido de Deus e tem acreditado e testemunhado o poder de Deus na tua vida Muito obrigado, você é um testemunho e assim nós vamos crescendo junto na fé e na esperança E agora eu te convido a louvar o Senhor, a bem dizer o Senhor No nosso programa nós temos esse momento de louvor, de agradecimento Porque nós somos muito bons para pedir e tão ruins para agradecer Então o louvor serve para isso e o louvor liberta Diga comigo Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo Eu quero te louvor, eu quero te louvor, eu quero te bendizer, eu quero te engrandecer Pela vossa presença, pela vossa graça, pela vossa misericórdia Quero te louvar por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida, muito obrigado Obrigado pela unção poderosa do vosso espírito Obrigado pela vossa fitalidade Obrigado pela vossa graça Obrigado por tudo que o Senhor tem me dado Obrigado Senhor Jesus Cristo por essa certa-feira Pela unção poderosa do teu espírito na minha vida Obrigado pela vossa fitalidade, pela vossa bondade, muito obrigado Pela unção poderosa do teu espírito, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer Eu quero te bendizer Meu Senhor e meu Deus, louvado seja, bendito seja por esse dia Bendito seja pela graça que está descendo do céu sobre a minha vida nesse dia Obrigado por tantas possibilidades nesse dia Obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua misericórdia na minha vida Eu quero te agradecer Quero te bendizer por todas as graças que o Senhor tem me dado Do dia que eu fui concebido até o dia de hoje O Senhor tem me vigiado, me protegido, me guardado O Senhor tem estado comigo Eu quero te louvar, eu quero te engrandecer Eu quero te bendizer pela vossa fitalidade Pela vossa misericórdia Louvado seja, exaltado seja Obrigado por todos os dons que o Senhor me deu Obrigado Senhor Obrigado pelas bênçãos Obrigado pelas amizades Obrigado pela minha família Obrigado pela minha comunidade Obrigado por essa comunidade que me faz me aproximar de Ti cada vez mais Eu quero te louvar pelos renascidos em Pentecoste Por esse carisma Senhor E por todas as nossas vocações Louvado seja, bendito seja pelo teu amor Nessa sexta-feira eu te louvo Pelo sacramento da penitença Te louvo pelo sacramento da Eucaristia Eu te louvo pelo sacramento do batismo e da crisma E eu quero te louvar pelo sacramento da orde que eu recebi há 26 anos Eu quero te louvar pelo dom da fitalidade Quero te louvar porque o Senhor tem me ajudado a carregar a cruz E eu quero te louvar pela minha cruz Eu quero te bem dizer pelo meu ministério de cura e de libertação Louvado seja pela vossa fitalidade Louvado seja pela vossa graça E louvado seja pela vossa fitalidade Meu Senhor e meu Deus Eu creio e eu sei que nesse dia Você renova a nossa vida Se renova a nossa esperança Se renova a nossa alegria E o Senhor tem nos renovado Eu quero te exaltar Eu quero te glorificar Porque tu és o nosso Deus Porque tu és o Senhor que nos conduz Tu és o Senhor que nos protege Tu és o Senhor que nos sustenta em todas as tribulações Muito obrigado Obrigado por tudo Obrigado porque nessa sexta-feira Eu sou renovado, sou tocado, sou curado, sou abençoado Obrigado, sou livre para te glorificar Obrigado, meu Senhor, pelo nosso país Obrigado, Senhor, pela nossa cidade Obrigado, Senhor, pela nossa comunidade Eu quero te exaltar Eu quero te glorificar Porque tu és o Deus da vida O Deus que nos dá força e coragem Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelos meus pais Obrigado por eles Me deram o dom da vida Sofreram por mim Eu reconheço isso hoje Por isso, Senhor, onde eles estiverem Recebe agora Protege agora E dê para eles a graça A esperança A confiança Meu Senhor e meu Deus Confiando na vossa infinita misericórdia Eu entrego a nossa vida Nas vossas mãos Queridos irmãos e irmãs Eu quero agradecer a você que está lendo o meu livro Do Outro Lado da Cruz É um livro que eu conto A minha caminhada Desses 25 anos de padre Aliás, vou fazer 26 anos No próximo dia 29 Eu escrevi Do Outro Lado da Cruz É um livro maravilhoso Adquira esse livro Leia esse livro Fale desse livro Eu conto todas as batalhas Que eu travei Nesses 26 anos Principalmente Sob a Lava Jato Eu estive na Lava Jato Sofri demasiadamente E hoje eu vejo Que aqueles que devia Muito mais Porque eu não devia nada Eu fui na Lava Jato Porque recebi Doação Duas doações Para fazer Para fazer o estacionamento Do centro de evangelização Onde eu estou Por isso eu fui para Lava Jato Quais destruíram a minha vocação E hoje eu vejo gente aí Que devia Tanto Solto Liberto Na primeira classe Mas é a vida A vida Mas o fato É que o Senhor Esteve comigo E me ajudou O Senhor Caminhou comigo E o Senhor Me deu força O mais importante Você vai ler isso Nesse livro Do outro lado Da cruz Do outro lado Da cruz Vai te ajudar Muito Vamos meditar Um pouquinho Nessa conversa Que Jesus Tem com Nicodemus 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 é doutor Em Israel Nicodemus já é um Senhor De idade É um Senhor Considerável É um Senhor Que faz parte Da elite De Israel E ele vai Durante a noite Conhecer Jesus Cristo E falar Com Jesus Cristo E o Senhor Diz para Nicodemus Porque ele chega Dizendo Ninguém Senhor Ninguém E pode fazer Esses milagres Que faz Se Deus Não estiver Com ele Veja que Essa autoridade De Jerusalém Do tempo De Jerusalém Autoridade religiosa E política Sabia que Jesus Cristo Era Deus Que Deus Estava com ele Que pelo menos Ele era o Messia Tão esperado E aí ele vai dizer Senhor Nós sabemos Nós sabemos Que és o mestre Vindo de Deus Vindo de onde? De Deus Porque ninguém Pode fazer tantos milagres Tantas curas Recitar os mortos Dar luz para o cego De nascença Se Deus não estiver Com ele Nós sabemos E Jesus não faz Comentário nenhum A não ser esse Verdade Verdade Vos digo Quem não nascer De novo Não poderá Ver o reino De Deus Prestamos atenção Nessa palavra De Jesus Cristo Quem não nascer De novo Não poderá Ver o reino De Deus Nicodemus Fica assombrado Com isso E diz Mas como pode? Um homem Nascer Já cedo velho Será possível Voltar de novo Para o outro Da sua mãe E nascer? Jesus diz Nicodemus Não estou falando Disso não Nicodemus Tu és doutor Aquele que não Nasce do batismo Aquele que não Nasce da água Do espírito Não poderá Entrar no reino Dos céus É necessário Diz o Senhor É preciso Essa mudança De vida De Jesus Cristo É preciso Nascer de novo Na graça No espírito Você que tem Valorizado Tanto o seu corpo Valorize o seu espírito Valorize a sua alma Valorize aquilo Que não passa Porque é interessante Nós estamos Ficando neurótico Não podemos mais Engordar um pouco Não podemos mais comer Não podemos fazer mais nada Porque temos Fazer academia Temos que nos cuidar Temos É verdade que temos Que nos cuidar Mas esse corpo Cuidado ou não Zelado ou não Banhado ou não Ele vai se acabar E é preciso Nascer É necessário Nascer E ter uma espiritualidade Forte É preciso Ter uma espiritualidade Forte E podemos Olha para Jesus Cristo Assombrado E diz Como pode Como pode Nascer de novo E Jesus diz Em verdade Te digo Quem não Renascer Da água E do espírito Não poderá Entrar no reino De Deus É necessário É necessário Nascer de novo Na fé Na esperança Na confiança E na fé Em quem Um dia desse Alguém estava Esses repórcios Porque esses repórcios São todos ateus Ele estava Entrevistando uma senhora E eles começam a falar Da vida Ele diz É necessário Ter fé na vida Bem que a pessoa Que estava sendo entrevistada Era uma pessoa de fé Olhou para o repórcio Ele falou Não é necessário Ter fé em Deus Ter fé em Deus Fé na vida Amado Que conversa De fé na vida A vida É o dom Que eu recebo De Deus Deus é o dono Da minha vida É Deus Que me deu Essa graça O maior dom Que eu tenho É o dom da vida Mas é necessário Que eu acredite Em Deus E Deus A me dar força E Deus A me fazer Renascer E Deus A me colocar De pé Diante dos acontecimentos Deus que vai me sustentar Diante de qualquer Batalha da minha vida Batalha da minha vida Vai ter sempre Vai ter sempre Nós vamos sempre Viver batalhando Não tem jeito De você Não batalhar Você vai se batalhar Pelo emprego Vai batalhar Pelo casamento Você vai Batalhar Para ter saúde Para chegar Pelo menos na velhice E quando chega Na velhice Amado A gente batalha Para ser novo E não tem mais jeito Não dá mais Para voltar Então renasça No espírito Amadureça No espírito Cresça Numa espiritualidade Firme E não coloque A sua fé Em lenda Não vá colocar A sua fé Em lenda Coloque a sua fé Em Jesus Cristo O Filho De Deus Vivo Que o Senhor Vos abençoe E vos proteja Que o Senhor Volte o seu olhar Para vós E tenha misericórdia De vós Que o Senhor Volte o seu rosto Para vós E vos dê a paz Que o Senhor Vos abençoe Com o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Fica com Deus E até segunda-feira Se Deus quiser E até segunda-feira E até segunda-feira